Abertura A situação da rodoviária em Salvador está feia Dinta da rodoviária Abertura Obrigado. 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 gehen. Obrigado. Partiu Amélia Rodrigues. Mas é sempre assim, né? Não é? Por que tudo é a diferença? Pronto. Foi tudo caindo. Obrigado. Caí, um só para a filha. Minhas esperanças caíram. Estou a ver o quê? Obrigado. 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 Obrigada. 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 Estão estourados e contagios? O que é isso? Ai depois foi com ele Não quero aí meu motão Ah Eita Lulu, a feira do milho a gente vai em casa e volta correndo e também Não sei pra ir pra ir plantar no milho não vou precisar comprar Aí você não comprou É rápido Obrigado viu Tem uma bolsa aqui Tá aqui na Aqui ó Essa aqui Obrigado viu Tchau 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 Tchau